Música Na primeira semana de junho, o Superior Tribunal de Justiça vai sediar o 4º Fórum IBGP de Governança de TI, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública. As demandas da sociedade estão cada vez mais qualificadas e complexas, e por outro lado, os recursos estão mais limitados ou escassos. Como driblar esses problemas e oferecer uma resposta rápida e eficaz? Esse assunto será discutido durante o 4º Fórum IBGP de Governança de TI. Para a assessora da Secretaria de Tecnologia da Informação do STJ, Carla Braga, essa é uma oportunidade para aperfeiçoar o trabalho dos servidores do tribunal e assim entregar um melhor resultado à comunidade. Hoje o cidadão tem muito mais acesso à informação por conta dos avanços da tecnologia. Diante disso, a sociedade tem exigido cada vez mais e as demandas que chegam ao tribunal chegam mais qualificadas. O fórum ocorre nos dias 4, 5 e 6 de junho. O primeiro dia será voltado para os servidores e magistrados do STJ, onde serão abordados temas como governança pública e corporativa. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, vai participar da abertura. O evento contará também com a presença de autoridades, servidores e especialistas que discutirão, entre outros pontos, a necessidade de revisão de processos, sistemas e tecnologias para que gestores tenham a capacidade de se adaptar às modificações e de corresponder às expectativas da sociedade. O assessor-chefe de modernização e gestão estratégica do STJ, Luiz Moura, acredita que o fórum vai permitir aos participantes encontrar soluções para cumprir com mais eficiência e agilidade as missões institucionais. Vão ser abordados os principais conceitos de governança e os principais desafios hoje enfrentados no Brasil, no setor público. É um assunto que a gente tem debatido aqui no tribunal e que a gente quer evoluir nessa prática, nas práticas de governança aqui. Então é importante que todos os gestores do tribunal participem. Para a chefe da sessão de direitos do servidor do STJ, Eliana Bento, a governança atravessa as paredes do tribunal e atinge diretamente o maior interessado nas decisões judiciais. É a gente trabalhar pensando que na outra ponta tem um cidadão que aguarda uma decisão e que ela, você dá o melhor que você tem para as pessoas. As inscrições, gratuitas para autoridades, servidores públicos, gestores e técnicos das entidades da administração indireta podem ser feitas até o dia 29 de maio pelo site ibgp.net.br. Então não perca essa oportunidade!